Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos a esse vídeo onde eu vou mostrar pra vocês perfumes que dá pra usar todo dia, sem enjoar Sabe aquela coisa da assinatura olfativa? Às vezes a gente quer ter uma, né? Seja pro trabalho ou seja alguma coisa um pouco mais fácil, versátil que a gente na hora ali do desespero, da pressa, não quer ficar escolhendo, não quer ficar, né? Ai, com qual eu vou, quer um que sempre vai funcionar, sempre vai combinar e não vai te deixar enjoada vai dar pra usar até o fim. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar Antes de começar, já vou pedindo pra você deixar um like nesse vídeo, se ainda não é inscrito no canal e gostar do conteúdo, se inscreve também, porque eu trago vídeo aqui pro canal todo dia então se você quiser ficar por dentro, é só se inscrever, ativar também as notificações e aí sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo, tá bom? Gente, olha só, eu tô com tanta coisa boa, nem sei por onde eu começo Mas eu acho que eu vou começar por esse perfume aqui, ó porque ele é bem pouco falado, não só por mim, mas em outros canais que eu assisto também que é o Intense Cool do Boticário Eu acho que esse é um perfume barato, versátil e gostoso O Intense Cool, ele vem com essa pegada do frescor, né? Do aquático Até do ozônico também, mas com cheiro de fruta Ele não é aquele perfume que fica com cheiro masculino, sabe? Eu não sei se ele é feminino exatamente ou se ele é unissex Agora eu fiquei na dúvida Aqui ele não tá dizendo nada sobre ele ser, né? Não É, gente, eu acho que ele é unissex, tá? Ele não tá classificado aqui como feminino, sabe? Então eu acho que ele é unissex Só que ele não ficou com aquela pegada masculina, porque eu não gosto Se ele tivesse ficado, eu teria até comentado com vocês Ah, gente, eu não gosto não Mas não ficou, tá? Ele também não tá com aquele... Como é que a gente chama? Cítrico ácido, ardido Que incomoda Ele tá tudo delicado, sabe? Ele tem um frutado fresco Que me remete à pera Me remete à melão Essas frutas, assim, uma vibe, assim, de coisa aquosa mesmo, né? Refrescante, limpa, tá? Bem almiscarada Inclusive, o almíscara, ele teoricamente não tem cheiro Mas os perfumes, quando são muito almiscarados Ficam com aquela sensação de sala com ar-condicionado Ou de sala de dentista E é um cheiro que dá pra perceber no fundo das fragrâncias Por exemplo, uma tarde na Toscana da Marrogane Que poderia facilmente estar nesse tema Ele tem essa coisa, assim, cheiro de dentista Porque é um cheiro muito almiscarado E é basicamente o que eu tô sentindo aqui com Intense Cool, tá? Ele tem um amadeirado bem suave Nada que constitua aqui um perfume amadeirado, né? Só aquele vestígio amadeirado E um pouquinho da sensação resinosa da íris Não sei nem se tem, tá? Não sei se tem íris Aqui tá dizendo que ele tem musk Com madeiras e flores Ah, e olha só Que assim como na maquiagem Traz beleza à sua pele Então ele deve ter íris, sim Porque a íris costuma trazer esse pozinho Que lembra cheiro de pó compacto Cheiro de maquiagem Olha, gente, fica muito agradável, tá? Então como ele não é doce É super tranquilo pra usar Então se você quiser ir do trabalho à academia direto Ele vai funcionar muito bem O outro aqui tem uma vibe deliciosa Esse aqui bem feminino Que eu gosto bastante É o chique tradicional, tá? Já que eu tô com a caixinha Vou te mostrar a caixinha, ó Esse aqui eu demorei até na versão nova Porque eu tive ele na embalagem antiga, né? Então eu esperei pra poder adquirir o novo E eu pensei assim Ah, eu nem vou adquirir Porque tá igualzinho e tal Eu senti uma leve diferença Eu achei que esse novo, gente Tá mais gostoso Não sei exatamente o quê Mas ele tá mais leve Pode ser porque tá mais novo, né? Pode ser Mas eu achei que o frutado dele Tá mais refrescante Ele tá mais bem feito Sei lá O meu antigo tinha um cheirinho Que tinha uma cara muito de Eudora Aquele DNAzão da Eudora Esse aqui Eu já não acho que tem, não Ele me lembra muito O Nina De Nina Witch Ai, gente, eu tô cansada É que eu tava fazendo outra coisa E vim gravar É pra ter dado um tempo, né? Não sei se tá incomodando vocês Eu tô me sentindo ofegante Mas, enfim Ele tem aquele cheirinho Da maçã vermelha Que tem no Nina Sabe? Só que aqui eu sinto mais flores Logo de cara, assim Ele tem um floral bem marcante Bem misturado Dá pra sentir folhas verdes também Sabe? Como se as flores estivessem na natureza Até a sensação, assim Meio da flor ter rosa Bem natural, sabe? Não parece uma essência Muito bem feito, gente Muito gostoso Também é um miscarado Esse não chega A ficar atalcado Mas ele também dá uma cremosidade Assim, meio abonecada Como se fosse querer Fechar e empoar Mas não chega a ficar empoado, não Mas ele tem um Um floralzinho, assim Que tem um ar de bonequinha também Lá no fundo Mas muito suave Não é um perfume legalmente abonecado, não Mas ele traz aquele Aquele arzinho ali Mais feminino Mais delicado, sabe? Também não considero o chique tradicional doce Não acho que ele é doce Por isso, pra mim Ele tem bastante versatilidade Ele tem um sutil adocicado Só pra equilibrar Não ficar muito zero açúcar Mas eu não diria que esse é um perfume doce Se eu sentisse em alguém, sabe? Também acho que ele tem um fundo levemente amadeirado Bem delicado Mas um pouquinho amadeirado E ele tem uma delicadeza muito boa, gente Pra quem gosta de florais Embora ele seja um floral frutado Eu acho que as flores evidenciam mais, sabe? Vai ficar apaixonado, tá? Fino E é chique Agora que eu me lembrei O nome dele é chique Ele é chique, tá? Ele tem esse ar mesmo, assim De elegância Mas uma elegância casual Pro dia a dia Não é aquela elegância de festa, né? Porque se eu trouxesse um perfume aqui Com cara de festa Dificilmente você ia conseguir usar todos os dias Sem enjoar Ia ficar uma coisa meio, né? Muito tabelada E ele não, tá? Ele tem essa casualidade Esse cheirinho de jeans e camiseta Então eu acho ele muito especial também A propósito Tá vindo novidade da Eudora aí, né? Que vai vir o Kiss Me More Né? Ainda não conheci Enquanto estou gravando este vídeo Mas já tá disponível com a Priscila Que é a minha parceira A minha consultora Eudora aqui do canal Então em breve também Se Deus quiser Trarei resenha dele pra vocês E se vocês quiserem conhecer a Eudora Com descontinho especial Com a nossa parceira É só chamar Vou deixar o WhatsApp dela na tela, tá? Gente, esse daqui Ai, gente, que glória Achei ele muito gostoso É o Iris da Avatin Eu fiz um vídeo Quando esse perfume chegou Porque ele me impressionou muito Do tanto que ele fixa Do tanto que ele é gostoso E ele também é um desses perfumes Que tem aquele cheiro de moça rica De mulher rica, né? Porque ele é mais mulherão do que mocinha E ao mesmo tempo Ele, pra mim, é um perfume dia a dia, sabe? Não é aquele perfume também Que fica extremamente festivo Dá pra usar numa festa Por isso que o legal do vídeo de hoje é isso Eles são perfumes Não gosto quando fica assim Chá de dedo Eles são perfumes Olha a diferença Olha o brilho Que trazem essa coisa da Casualidade elegante Né? Que a gente consegue usar Todos os dias Estar bem chique Bem fina Bem elegante Mas sem ficar com aquele Aspecto de perfume De festa, né? De quem tá indo Pra uma festa Igual uma seguidora minha Falou uma vez Que tava no ônibus E alguém comentou com ela Assim Eita, onde é que é a festa? Por causa do perfume dela Então, assim Eu gosto de perfumes Pro dia a dia Que sejam Um pouco mais naturais Né? E não extremamente festivos E o íris Ele é o mais forte Eu acho Dos que eu vou trazer aqui hoje Ele é o mais forte Então esse já seria Pra quem Gosta de um perfumão Mas quer um perfumão Que consiga usar todos os dias Tá? Porque ele tem Uma presença floral Muito marcante E mais doce Ele é mais doce Só que é um doce de flor Também é atalcadinho Mas ele é todo redondo Sabe? Eu não acho que tem Nenhuma nota que fica assim Gritando ali loucamente Ele tem um Residual Meio de natureza também Um cheirinho de floresta Não é patchouli não Ele pode até ter patchouli Mas esse cheirinho Que eu tô sentindo Não é o patchouli Vou ver se eu vejo as notas Só pra gente conversar Sobre esse cheiro Aqui tá dizendo Que tem lírio Vai mexer aí Um bucajá Mel Cacau Mandarina Mirtilo Lotus E chantilly O que que dá Esse Esse terrorzinho dele Não sei Mas é um cheirinho Meio de natureza Não chega a ser Aquele cheiro de floresta Tá úmida não Mas é um cheiro de natureza Não chega a ser patchouli Mas Cheirinho meio que mistura Flores Ervas Terra É gostoso Gente Muito gostoso E não é um perfume Também na minha opinião Injoativo Tá? Porque ele tem frescor Ele tem essa sensação De natureza Algo mais natural Embora não seja exatamente Um perfume clean Ele é um perfume Mais marcante Mas ele tem Um que clean Né? De frescor De natureza De limpeza Então eu acho Que ele fica confortável E fixação dele é monstra Tá? Absurda Esse é pra quem quer Realmente Perfume que fixa E exala E a Avatim É uma casa nacional Muito linda Que vocês encontram Com preços muito bons Na nossa parceira Michelle Tá? Então se vocês Quiserem entrar em contato Com ela Dizendo que são seguidores Vocês vão ganhar mesmo Vão ganhar desconto especial E ela é muito carinhosa Tô fazendo esse vídeo Segurando aqui O Ilia completa Mas eu tava doida Pra estar segurando O Ecos de Como é que é? Tucumã Que é novo, né? Tava doida Pra falar dele Pra vocês Mas ainda não chegou Mas em breve Eu falarei Se Deus quiser Enquanto isso Eu vou falando Do Ilia completa E o Ilia completa Também é novidade Né? Foi um dos últimos Né? Lançamento Acho que foi o último E o Ilia completa Gente Ele também é muito bom Pra essa pegada Dia a dia Sem enjoar Porque é outro perfume Que não é doce Vou falar uma coisa Aqui bem sincera Eu não vou borrifar ele Agora não Vou só sentir aqui No gogó Sabe por quê? Porque ele é pequeno Ele só tem 50ml E se eu toda vez Que fizer vídeo Com ele borrifar Ele vai acabar E eu nem vou usar Então Não vou borrifar Os pequenininhos não Gente Aliás A Natura peca Em trazer ali A linha Ilia Só com 50ml E tão carinhos Então mais de 100 reais Que pena Porque são muito especiais Espero que parem de aumentar Olha O Ilia completa Ele é muito floral É pura flor Só que É uma flor Muito refrescante E um adocicado De fruta também Mas uma aura De limpeza Gente De perfume caro Tem uma linha Na Rino D Que eu acho Que ele se encaixaria Mas não é uma linha Famosa Então nem todo mundo Vai conhecer É a linha Life Que é maravilhosa Nossa Vocês tinham que conhecer Essa linha Tem na minha lojinha Mas eles Não tem uma boa venda Eu acho que as pessoas Têm medo de comprar Nem são muito caros São 100 reais Mas assim Eles são Desenvolvidos Eu puxei Estava falando do Ilia Mas é só para vocês entenderem Eles são desenvolvidos Trabalhando a neurociência Também Então eles trazem ali Vibes Uma energia O outro é calma O outro é Paz E eu acho que o Ilia Completo Ele tem essa vibe Sabe Ele facilmente Seria um desses Que traz paz Porque ele tem um cheiro Muito gostoso E muito bem feito Não parece um perfume Da Natura Que sempre é muito Parecido um com o outro Não é uma crítica Mas eles são parecidos O Ilia Completo Não me lembra a Natura Sabe Ele veio com um cheiro Assim De coisa especial Diferente Um cheiro De perfume Até importado Embora não se pareça Com nenhum Mas com aquela Pegada de diferença Assim Uma construção nova Na perfumaria da Natura Eu achei ele Muito legal Nesse sentido De proposta Assim Inovadora E não sendo doce Tá Então achei muito legal Pra quem gosta da vibe Refresh também Outro muito legal É o Amore Da Jequiti Que é o Antiguana Furtado Que tem aquela vibe Do Miss Gior Cherie Né Também acho que ele é Super versátil Esse aqui é grandão Dá pra borrifar Ele é muito Muito gostoso também Esse já é um floral Ele é chipre né Ele é um chipre Porque já tem aquela Aquela vibe ali Da elegância Também dá pra usar Todos os dias Também acho que Não tem nada enjoativo Mas esse aqui Eu já consigo sentir O patchouli Consigo sentir Um adocicado Não é doce também Mas eu diria Que esse aqui As pessoas podem falar Hum perfume doce Sabe Porque ele tem Um adocicado maior É tem sim Tem um adocicado maior Tá Um cheiro de ameixa doce Sabe Não sei as notas também Mas é um cheiro de ameixa doce Tão gostoso Tá dizendo aqui Notas florais Com toque de baunilha Ah o dulçor aí Né A baunilha Mas sei lá Eu senti um cheiro de ameixa Assim nele agora E muito floral Assim também Flores delicadas Leves Rosadas Sabe Bem gostoso Esse perfume Gente Amor e da Jequiti Não fixa tanto Na minha pele O Ana Furtado Também não fixava Mas projeta tanto Isso é engraçado Ele deve durar comigo Umas quatro horas Mas sabe aquele perfume Que projeta muito Então Nas duas primeiras horas Pelo menos Alguém vai comentar Sobre o cheiro dele Ou sobre você tá cheirosa Sabe É uma aura assim De quem também tomou um banho E tá cuidadinha Não é só um cheiro de banho tomado Não Já saiu do banho Igual homem Não Saiu do banho Penteou o cabelo Botou uma roupa limpa Colocou um perfuminho Fez uma make Tá com cheiro de mulher arrumadinha Bem gostoso Gente Bem fácil de agradar também Tem um frescor Canforado aqui Do patchouli Não é aquele cheiro De terra Sabe E ele tem um conforto Um cheirinho de paz Eu achei Ele Eu acho que Depois do íris Ele vai ser o mais adocicado Então Tem que ver Quem realmente Não gosta de perfume doce Mas na minha opinião Pra quem gosta De um adocicado Que nem eu Ele é super fácil De usar e agradar Tem um cheirinho muito gostoso Também dia a dia É o Chloé Que eu não tenho O original Mas vou representá-lo aqui Com o da Brand Collection Que é muito parecido Ele é o número 177 E esse eu acho Que é o meu Brand Collection Assim que mais exala E fixa Tá Pra vocês terem uma ideia Só em tirar ele da caixa Ele já tá exalando E é um cheiro muito gostoso Cheirinho de Chloé mesmo É Tem um outro que É super delícia Mas eu tô falando Do tradicional aqui no caso Tá Porque o outro Eu falei muito dele Nos últimos tempos Mas eu gosto muito dele Até esqueci o nome Naturelli Né? O Chloé Naturelli Mas agora eu tô falando Do tradicional Gente, esse da Brand Tá incrível de bom Sério Tá incrível de bom Tá com a mesma sensação Que eu sinto no perfume original Com um único detalhe O original Tem uma saída muito verde E o da Brand Não sai verde não Ele sai feminininho Delicadinho Sabe? Mas depois O Chloé natural O Chloé original também Não fica verde o tempo todo Na minha pele não Depois ele fica mais Adocicado e suave E aí fica igualzinho Da Brand Gente, delícia Delícia mesmo Muito bom Tá? Então tô trazendo essa opção Se você não sabe Quem vende Brand Collection Vou deixar o contato da Ana Que é a nossa parceira Que é a nossa parceira aqui Da marca E a Brand Gente, é uma marca Que faz perfume inspirado Desde o frasco Igual vocês estão vendo aí Até a caixinha Imita a caixinha do original Mas não é pirataria, tá? Eles têm, né? A autorização pra fazer E são muito bonitinhos Né? Tem versão grande Tem versão pequenininha E o cheiro é incrível A similaridade da maioria deles É muito alta Muito boa E esse daqui Em especial Tem uma fixação E uma projeção incríveis Se você gosta de um floral De rosas Rosas frescas Esverdeadas Limpas Levemente assabonetadas Vocês vão amar, tá? Que cheiro de mulherão rico Delícia Delícia Esse aqui é pra usar Todo dia sem enjoar E gamar Ficar viciado Tá bom? Cló é um dos ícones Da perfumaria, né? As mulheres amam Sempre faz sucesso É o perfume Assinatura da Marina Rui Barbosa Ai, que chique Então é uma opção Mais acessível Pro nosso bolso Eu espero que vocês tenham gostado Das opções do vídeo de hoje Minhas lindas Então, desde já Muito obrigada Pela companhia nesse vídeo Pelo seu like Que eu sei que você deixou Pelo de comentário Sempre muito carinhosos e gentis E desde já Uma semana Não sei se você vai É porque eu gravo No começo da semana E isso vem na minha cabeça Mais uma semana Um fim de semana Um meio de semana Tudo abençoado Pra vocês, tá bom? Muita energia boa Muita vibração positiva Espero que vocês fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser esquecer Batom ultra cremoso Marrom puro Da Avon O link da Laura Pra vocês comprarem Com desconto Tá na descrição Olha que batom lindo Realmente é um marrom Ó Fabuloso, né? E vocês sabem que eu não gosto De atochar muito batom nos lábios Então eu passo com pincel Ou com batidinhas, né? Mas pra quem quer mais cor É só reforçar Eu gosto particularmente Do batom mais assentado no lábio Não sobrando Por quê? Porque senão o batom escorre Mancha os dentes Transfere muito facilmente Então eu gosto assim De uma camada mais fininha Mas se você quiser mais cor É só sentar ali a mão Na hora de passar Tá bom? Agora sim Até nosso próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau 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 Tchau